Boa noite, Marisa! Que felicidade, poder participar dessa festa Mais um ano, mais uma vez aqui com vocês Essa festa também foi reunião de uma maravilhosa lindas Poder participar Mostrando um pouco pra vocês no meio do trabalho Eu estou ação do disco Sei que muitos de vocês já sabem que eu estou com um cinema com Galabéria É isso? Eu estou ação do disco Não, não... Vamos... Vamos... Vamos. Vamos! Amém. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.